Nomes de tempos verbais em inglês, parte 2. What's up, learners? Júnior Silveira aqui, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Esse vídeo que eu fiz falando sobre as nomenclaturas dos tempos verbais em inglês, deu muito certo, vocês comentaram bastante, recebi muitas mensagens no Instagram, ó, Tietchan, o vídeo foi legal, me ajudou, quero uma parte 2 e tudo mais, então estou aqui para vocês com essa parte número 2. Então vamos apresentar outras nomenclaturas de tempos verbais em inglês que você vai agora aprender, sabe? Quando você escutar agora, ó, Past Continuous, Future Simple, você vai bater o olho ali, ou vai ouvir e vai, opa, eu já sei um exemplo de frase nesse tempo verbal. Então é sobre isso o vídeo de hoje. Deixa o seu like, comenta aqui, se inscreve no canal, todo aquele ritual para a gente ficar feliz. A primeira de hoje é Past Continuous. Past Continuous. Quando você escuta Past Continuous, você vai falar, bom, é o passado que continua, certo? É o passado continuando. Lembra que eu falei na primeira parte do vídeo? Continuando, ando, endo, indo, gerúndio. Então é o passado que tem um gerúndio aí numa ação. Então eu usei o verbo do na primeira parte do vídeo e vou usar novamente o do para ficar mais fácil. Vamos usar o do então. Então, ó, Past Continuous. I was doing. I was doing. Lembra disso quando você ouvir Past Continuous. Eu estava fazendo. É o passado. Continuando. O passado que estava continuando. Eu estava fazendo. I was doing. I was doing my homework. Past Continuous. I was doing my homework. É o passado que continua, o passado continuando, tá? E é obrigatório você colocar o verbo to be, no caso aí é o was, junto, né, entre o I e o doing. Porque eu estava fazendo, ele estava fazendo, eles estavam, né, correndo, você estava vendo. Então sempre tem o estava, né? Então o estava é o was ou were. Aí vai depender da pessoa que você usa, né? I was, you were, he, she, it was, you, we, e they were. Tá? Então esse é o passado contínuo Past Continuous. A próxima nomenclatura que a gente tem aqui é Past Perfect. Quando você escuta Past Perfect, já vê na sua cabeça qual a estrutura desse tempo verbal? O Past Perfect tem o had. Past Perfect tem o had. Que é o passado do have. Então, I had done my homework. I had done my homework. Eu fiz a minha lição de casa. Só que o Past Perfect, você vai usá-lo como se fosse o passado de um passado. E que você não sabe quando aconteceu. Então, I had done my homework before you arrived. Eu fiz a minha lição de casa antes de você chegar. Então, assim, é um passado. É uma situação que aconteceu antes de outra no passado. Então, eu fiz uma coisa, depois aconteceu outra. Então, essa primeira coisa que eu fiz é o passado do passado, certo? Aí você usa o Past Perfect. I had done my homework. Past Perfect tem had. E se tem had, tem verbo na terceira coluna. E aí você vai usar o done nesse caso, né? Então, I had done my homework. Alright, learners? Muito bem. Vamos para a próxima nomenclatura aqui, que é o Past Perfect Continuous. Past Perfect Continuous. Tá virando uma salada isso aqui, né? Continuous tem o had. Tem o had. E não só o had. Tem o been também. Had been. E como é continuous, tudo que é contínuo, né? Tá continuando, acontecendo. Tem um verbo, uma ação com ing. Então, pega essa frase aqui, ó. I had been. I had been doing. I had been doing my homework. E quando que você vai usar essa frase aqui? Lembra que eu falei que o Past Perfect é o passado do passado? Essa frase também representa o passado do passado. Só que você dá ênfase naquele passado, na ação quando estava acontecendo. Você dá ênfase no período que aquela ação durou. Então, I had been doing my homework. Eu estava fazendo minha lição de casa. I had been doing my homework when my mom called me. Eu estava fazendo a minha lição de casa quando minha mãe me ligou. Então, você dá ênfase no passado do passado. É pra enfatizar. E aí você usa o Past Perfect Continuous. Que tem o had e tem o verbo no ing. Got it? Did you get it? Right. Próxima nomenclatura é o Future Simple. Future Simple ou o Simple Future. Tanto faz, você inverte a ordem e é a mesma coisa. Ou seja, é o futuro. Futuro simples. E o futuro simples é muito simples. É com o will. Lembrou de futuro? Viu o Future Simple? Simple Future? Lembra de I will do. I will do my homework tomorrow. Eu vou fazer minha tarefa de casa amanhã. I will work tomorrow. Eu vou trabalhar. Ou seja, eu trabalharei amanhã. I will study next week. Eu vou estudar na próxima semana. Ou eu estudarei na próxima semana. Acho que esse era o mais correto, né? Porque aqui no Brasil a gente fala assim, eu vou fazer, eu vou comer, eu vou ver, eu vou falar, eu vou pra tudo, né? Mas o correto seria, eu trabalharei, eu verei, eu farei, eu viverei, eu comerei, eu comerei. E assim vai. Future I will do. Certo? A outra nomenclatura que nós temos aqui, Future Continuous. Lembra, quando tem Continuous, tem, é, tá continuando, tá acontecendo, tá fazendo. Então tem ing. E se tem futuro, tem o will. Então, I will be doing. I will be doing. E é uma outra, é um outro tempo verbal que não vai, que você tem que usar o verbo to be. Porque aí, no caso, né, eu estarei fazendo. Isso aí é uma coisa meio de telemarketing, né, Flash? Eu estarei fazendo, estarei provenciando, né? Estarei... Mas aqui é errado. Mas aqui no português é errado, né? É verdade. Mas no inglês é certo. O nosso errado pra eles é certo. Então, se você falou errado a vida inteira em português, você pode dar uma desculpa assim, ó. Eu estava apenas traduzindo do inglês pro português. Ó, saiu bem, né? Então, I will be doing my homework by the end of the week. Eu estarei fazendo a minha lição de casa no final, né, lá pelo final de semana. Então, I will be doing. Tem que ter o be. He will be going. Ele estará indo. She will be studying. Ela estará estudando. Né? They will be working. Eles estarão... They will be working. Eles estarão trabalhando. Muito bem, é isso aí. Então, future continuous é o futuro que continua, continuando. Então, tem o will e tem o be e tem o ing. Right? I will be doing. Future perfect. Future perfect é o futuro perfeito. Se tem futuro, tem o will, certo? E se tem perfeito, tem have. Ó lá, hein? Futuro tem will. Perfeito tem have. Então, will have e aí você vai ter que colocar o do, né, o verbo. Só que aí o do, ele vai entrar na terceira coluna. Done. I will have done. Ou seja, eu terei feito. Algo nesse sentido. Eu terei feito. Ou eu terei terminado, eu terei visto, eu terei estudado. I will have done my homework until the end of the day. Eu terei terminado a minha lição de casa até o final do dia. I will have done. I will have done. I will have done. Futuro tem will. Perfeito, né? O perfect tem o have. E aí, no caso, a gente vai colocar o verbo na terceira coluna. E um bônus aqui que eu separei pra vocês, que é o future perfect continuous. Future perfect continuous. Exige isso mesmo. O future perfect continuous, olha só. Tem o future, tem o will. Tem perfect, tem have. Tem continuous, tem o verbo com ing. Ando, indo, indo. E aí, nesse caso, o be, o verbo to be, ele está presente também. Porém, ele vai entrar meio que camuflado, né? Numa ordem diferente. Que é o been. I will have been doing. Que salada, hein? I will have been doing. E o future perfect continuous, ele é utilizado pra você descrever ações que vão acontecer desse momento até um período de tempo que você estipulou. Então, sei lá, acontece, vai começar agora e vai terminar, sei lá, daqui duas semanas. Então, essa ação que você vai fazer nessas duas semanas, você vai usar a estrutura do future perfect. E eu separei aqui um exemplo pra vocês. Então, em fevereiro, eu terei estado trabalhando na minha livraria por dois anos. Nossa, que... é uma salada isso aqui, né? Eu peguei do Educa Brasil, que é um site muito legal. Podem acompanhar lá nesse site. Então, future perfect tem futuro, tem will. Tem perfect, tem have. Tem continuous, tem o ing. E aí tem o verbo to be também, né? Só que no caso é com being. Porque é uma ação que vai estar... Futuro que vai terminar num período de tempo específico e começa a partir de agora, né? É o momento do presente até o futuro. E você delimita ali o tempo pra que aquele futuro aconteça e acabe, ok? Essas são as nomenclaturas do inglês. Eu sei que algumas pessoas podem pensar assim, poxa, mas isso é complicado, né? É muito difícil, isso aqui. Mas, na realidade, é mais importante do que você saber os nomes das nomenclaturas, o importante é saber utilizar da forma correta, certo? Não adianta nada você saber o que é um simple past se você não sabe utilizar na frase. Então, é por isso que sempre é bom você praticar sempre. Escrever inglês, ouvir inglês, tentar falar o máximo que você puder, interagir, fazer cursos, aulas, sempre estar em contato com a língua, em contato com o idioma, porque isso sim é muito, muito, muito importante e vai sim te trazer resultado, não a tempo, assim, rápido, mas a médio e longo prazo. Basta ter consistência, estudar todos os dias, contato diário com o idioma que você consegue. Esse é o mais importante do que sair por aí decorando verbos, decorando nomenclaturas, né? Você saber utilizar tudo isso. Like nesse vídeo pra ficar feliz, inscreva-se neste canal, dá um tapa no belzinho pra você ser avisado dos próximos vídeos. O meu Instagram tem muito mais aulas, muito mais dicas de inglês. Tá aqui embaixo na descrição pra você acompanhar. E eu não quero que você venha embora. Fique nesse canal, assista todos os vídeos, inclusive esses dois aqui que eu separei que com certeza vão te ajudar na sua jornada rumo ao inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Junior Silveira here and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.